São exatamente oito horas da manhã, oito da manhã, são exatamente oito horas da manhã. Cristal, para com isso. Ah não Cristal, você tá muito besta. Não, você não era assim não, você para com isso véi. Ah, tá brigando. Ah, já, só porque com essa besteira, não me fuma comendo. Oxi, o já tinha que filmar, não, comendo uma pizza dessa inteira, fala a verdade pro povo, vale besteira. Ó, eu como mesmo, aqui ó, ó, pizza chocolate ó, essa hora da manhã vou comer sim, qual o problema? Você tá feliz? Você tá feliz amiga? Ó, deixa eu ver, Gerson. A manhã chegou até um pedaço de arroz aí da rua. Tá bom? Nossa, delícia, ó. Cadê, tem mais? Cadê? Com coca, com coca. Eu não tô comendo esses creme não, pá. Imagina. William, vem dizer a verdade aqui. Só um pedaço disso aqui, vai morrer. Briga, 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 briga. William, vem aqui, William. Cadê amiga, o que tem aqui dentro? Que mina, bicho, eu tô muito... Fala aqui, você tá orgulhoso de quem, Vinho? Eu vou te esquecer, tá só. Você tá orgulhoso de quem? Não tem nem pra ver se é uma coisa que eu... Fala de quem que você tá orgulhoso, que a bichinha bateu forte... Bom dia, brasileiros! Você tá orgulhoso de quem? Fala com o mundo de quem que você tá orgulhoso. Bom dia, brasileiros, hoje eu tô orgulhoso da minha amiga Cristal. Que ela bateu forte ontem, foi? Ontem. Ela representou. E hoje. Mentira. Olha, ela morre de vergonha do povo. Amiga, para com isso, você... Não, é mentira, eu peguei um pedacinho, vocês tão falando que eu tô comendo... O único que não comeu pizza aqui foi eu. Hoje. Não, não, me dá aí, me dá aí. Come também, porque é bom, gente. Meu amor. Não, Jess, não, não faz isso, não estraga o meu chocolate, morre daqui. Aí sujamos tudo. Quem vai limpar, não é eu? Porque você não vai limpar, você vai cair no mundo já já. Não, Jess. Quem comeu que eu lembrei com a boca. É porque... Eu nem gosto de pizza. Final de semana, hoje. Por que você tá falando que eu tô comendo pizza? Amigo, deixa eu dizer uma coisa pra tu. É, Crisca. Quem pode comer a pizza? Pega minha pizza aí, dá aí minha pizza aí, Cristal. Oi? Deixa eu dizer uma coisa pra tu. Oito horas da manhã. Engraçado que ontem, tu não tá bebendo, mano. Não importando. Eu tô falando com nós duas, filha. O problema é que o Jess tá fumando. Nós estamos fazendo a realidade nossa. Eu e você. Qual é o problema? Eu não comecei só de um pataco só. E a Nossa Senhora... Comeu pizza e ele tomou coca. Quando a Cristal comeu, eu vi ela. Quando a Cristal comeu? Quando a Cristal comeu? É muito bom. Quando eu cheguei, eu vi que a Cristal comendo esfirra de não sei o que, esfirra de não sei o que. Depois de meia hora que chegou a pizza, comeu pizza. Mô, você tá esbelta, amor. Para de mentira, William. Mô, você tá esbelta. Mas olha o corpo dela. É, ela é louca, Vim. Ela também. Se você quiser, te dá. Gente, pra manter essa estrutura todinha aqui, você tem que comer. Se eu não comer, eu vou fazer o quê? Parabéns. Mas se quiser perder alguma coisa, eu vou passar a bulimia de você. Eu vou fazer tanto com ela. Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Mas agora eu vou ajudar o maior. Ah, o William, tá deixando ela me tombar. Eita, vai. Porque na hora que você veio, lindinha, você falou que a gente tá andando pra comer. Ah, os seus filhos. Ah, muito obrigada, Anderson. Ah, é? É. Mas eu comi. Ah, o quê? Pão. Olha isso. Isso é o que ela fala, né, William? E hoje já tá tão diferente, ó. Já tem bolachinha. Tudo bom, gente? Rosileiros, já tem bolachinha, já tem pãozinho integral, mas é pãozinho, né? Pãozinho integral, ó. Tem pizza. Pizza, eles tão comendo. Eu comi um pedaço de banana e tava me crucificando, porque eu comi pizza demais. Amiga, ninguém tá te crucificando. Hoje. Você mesmo faz isso com você, não é nóis. Hoje não é só pão, não, fia. Hoje não é só pão, não, fia. Hoje tem pizza na boca de 09. Ah, a pizza aí. Aí eu tenho, olha aqui. Aí eu tenho culpa. que a pizzaria Paulino, sabe que nós estamos em São Paulo, manda quatro pizzas pra cá. Maravilhosa. Foi quatro mesmo, velho. Mandou quatro pizzas pra cá, pra manhã, e eu não vou comer nem um pedacinho. Não, ela comeu um inteiro, não tem problema. Ontem ela comeu esse pedacinho. Um pedacinho, dois pode, amor. Agora a pizza do dia. Quero agradecer a pizzaria Paulino, né, que tem aí no Campo Belo, Chacra Santo Antônio, Perdiz e Piedos. E é top. Entendeu? Eu quero agradecer a pizzaria Paulino, que fica aqui em São Paulo, que fica em Campo Belo, Chacra Santo Antônio, Iperdiz e Piedos. Gente, que linda. Pizza top. Olha, muito boa a pizza. Eu aprovo, viu? Deliciosa. Obrigada aí pelas pizzas, tá, Paulino? Não quero não. É doce de manhã, não dou conta. Eu comi um pedacinho, mas eu tô ali, não. Rapaz, tá gostoso. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Ei, isso aqui na madrugada. Doce, eu comi muito bem. Então assim, a pizzaria Paulino, recepcionou a gente muito bem aqui em São Paulo. Entendeu? Pronto. Pitness, né? Mas eu tive que comer um pedaço, porque eu não resisti realmente. Mas é mentira, eu comi a pizza toda. Eu comi um pedaço de queijo e agora um pedacinho de banana. Foi isso, William? Ela comeu? Não. Foi. William, eu não comi pizza. Vamos falar agora um pouquinho por detrás das câmeras. Eu vou desligar a câmera então, que eu quero ver o sangue descer, viu? Tá bom, vai. Manda um tchau aí pra galera. Tchau. Goodbye.